Música O Bandes vai disponibilizar 220 milhões para financiar o pecuarista até 2018. Com isso, será possível investir na aquisição de equipamentos, melhoria das pastagens e na adequação da propriedade e do negócio. O grande atrativo, além desse crédito continuado, são as taxas que o governo está disponibilizando, que partem de 2% ao ano, chegando ao máximo de 4,5% ao ano. Então você tem um grande atrativo para que o produtor retome a sua produção de pecuária leiteira. O governo do Espírito Santo entregou aos produtores de Muniz Freire e Vargem Alta, sete tanques resfriadores de leite. Agora 10 mil litros do produto vão poder ser transportados em segurança até os compradores. Agora vão ter que andar mais ou menos 100 metros, 150 metros, já favoreceu muito. Na área da saúde foi inaugurada a ampliação do pronto-socorro e da UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. São 35 novos leitos e toda a estrutura de atendimento foi reformada. Para viabilizar as melhorias, a antiga subestação elétrica foi substituída por uma mais potente. Já aqui neste galpão, no bairro Ilha da Luz, vai ser construída uma unidade do Faça Fácil. São mais de 25 milhões e 700 mil reais investidos na unidade, que vai contar com mais de 400 serviços. Dignidade para quem depende do serviço público, tem que até o órgão público e tem que ser bem atendido. Bem atendido e será muito bem atendido na hora que essas unidades estiverem funcionando, a partir do primeiro semestre do ano que vem, mas já estão sendo muito bem atendidos pelas nossas unidades móveis. Música Música